Olha, por volta de 8 horas, 9 horas aproximadamente, a Delegacia de Polícia Civil do município de Chorozinho passou por um verdadeiro sufoco. Foi um atentado de que, aqui vocês observam, e tem uma dimensão de como foi esse atentado. Vocês observam aí nas imagens de Lucia Costa, bala, muita bala e, diga-se de passagem, arma de grosso calibre. Um fuzil, para ser mais preciso. Nós temos algumas imagens que vocês observam aí, que é justamente no momento em que os elementos chegaram, simplesmente pararam os seus veículos aqui e começou. Um Deus nos acuda. Eima, foi um incentivo de fuzil, viu? Cheio de cápsula aqui de 5, 5, meia. Cheio, 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 cheio. O pessoal aqui não morreu por sorte. Só para informar, gente, a Delegacia de Chorozinho foi metralhada agora, está com 10 minutos, meio mundo de bala, metralhadora truou na porta da Delegacia, rajada de bala no metro, mais de 30 tiros. Gente, olha só a dimensão desse tiro, mais tiro aqui, mais tiro ali. Houve até a questão das balas terem entrado aqui, ter passado por uma vidraça e aqui vocês também irão observar. Nós temos essa porta que é de aço, diga-se de passagem, essa porta já foi colocada em 2017, justamente foi no primeiro atentado e no segundo atentado foi no último sábado. E com certeza foi algo assim aterrorizante. Com a devida autorização do doutor Marcos Rafael, que é o titular aqui da DP, nós iremos mostrar algumas das balas que atingiram aqui, nessa parte de fora, como vocês observam aí, olha só. Elas ultrapassaram a vidraça, essa estrutura de ferro e vieram justamente aqui, nessa parte aqui que é isolada, que dá acesso aos banheiros da Delegacia. Gente, foi algo assim que com certeza chamou a atenção, inclusive peritos da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social já estiveram aqui fazendo os levantamentos. Há a questão de informações que estão mantidas, que estão sendo mantidas no mais absoluto sigilo para não atrapalhar as investigações. Mas a audácia foi tremenda que haja vista que aqui é justamente o gabinete do titular, o delegado titular dessa DP. E aqui foi assim, dessa forma, as balas ultrapassaram e vieram justamente de encontro aqui ao gabinete do delegado titular, da Delegacia de Polícia do município de Chorazú. É simplesmente algo assim aterrorizante. Vamos dizer que até mesmo seja uma audácia, porque nenhum órgão de segurança pública está, digamos, protegido dessa forma, como vocês aí estão a observar nas imagens. Ressaltamos também que aqui funciona tanto a Delegacia de Polícia Civil como o destacamento de Polícia Militar aqui na cidade de Chorazinho. Um destacamento esse que é, digamos, associado à 2ª Companhia do 15º Batalhão. E com certeza observamos também que hoje, pela parte da manhã, foram, digamos, poldadas algumas árvores para dar uma visão. Por que está sendo feito isso? É justamente porque há câmaras por todos os lados, mas simplesmente as árvores impediram que tivessem acesso até mesmo a filmagem de quem cometeu essa atrocidade aqui no município de Chorazinho. Aí fica a indagação, fica a pergunta. Até quando? Até quando? Até mesmo os profissionais de segurança pública estão à mercê da sócia. Nós estamos na Delegacia Municipal de Polícia Civil de Chorazinho, bem como também, mostra ali no C, o destacamento de Polícia Militar aqui em Chorazinho. O delegado prefere não gravar a entrevista? Até mesmo, né, relatou para a nossa equipe que as investigações estão sendo realizadas, as investigações estão sendo feitas e que é questão de tempo, né, que a polícia coloque as mãos em quem cometeu essa tremenda barbaridade aqui no destacamento, na Delegacia de Polícia do município de Chorazinho. Foram essas as informações. Com imagens de Lucia Costa e Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV. Transcrição e Legendas Pedro Negri